Ola! Boa tarde! Os nossos irmãos na Holanda, em Pós-Coop. Somos Adi e Pedro e o nosso filho Boas. E estudamos cá em Portugal. Podemos trabalhar com missionários em Cuito-Biê. Boa tarde! Três, dois, um. Vragen gesteld, dus die zal ik gaan proberen te antwoorden. En soms zullen papa en mama mij daar een beetje mee helpen. Doei! E aí